Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Mark, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 com Navarra. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não se esquece, cara, continua apoiando essa série aqui que tá maravilhosa, quem sabe a gente termina ela no World Conference aqui, seria interessante, né, mas depende de você. E além do mais, eu quero te convidar a participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição, o primeiro link aí é o link pro meu canal de programação lá, você vai encontrar muita coisa sobre programação, inclusive, tá, na próxima semana eu vou soltar uma série de masterclass lá que, cara, eu acho que eu nunca vi nada igual na internet, gratuito não, tá, gratuito não, vai ser muito conteúdo legal mesmo pra vocês, eu vou mostrar como desenvolver uma aplicação full stack completa, front-end, back-end, autenticação, JWT, Spring, React, Next, enfim, muita coisa envolvida lá, dá uma olhada que vai ser muito legal, com certeza. E agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, dá uma olhada no meu site aqui, que é onde eu disponibilizo a minha turma fechada, tá, se você quer se tornar o meu aluno, você quer deixar que eu seja o seu tutor aí nessa jornada para te levar do total zero até se tornar um programa de profissional, cara, entra lá. Ou as inscrições estão abertas, ou você pode se inscrever na lista de chamada, que assim que elas abrirem, eu vou te chamar pra se tornar o meu aluno, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar aqui, e eu decidi que nós vamos ter que massacrar a comum alfa aqui um pouquinho mais, tá bom? Isso aqui vai demorar um pouco mais de tempo do que eu gostaria, tá, mas vamos lá, eu vou movimentar um pouco de exército aqui. Se eu vier pra cá dia 29, dia 29, quem anda primeiro? Ou pergunta? Eu não estou convencido que sou eu não. Eu não gosto de nenhum desses dois aqui. Eu não gostaria de perder 10 de prestígio nesse formato, vamos perder os pontos diplomáticos aqui. Se não for eu que ando primeiro, é, não sou eu mesmo, bem ruim, vai depender dos roles, e de acordo com os roles... É, me enrolaram um quadro aqui, que deu bem ruim pra ele, né? Ok, beleza, bem, maravilhoso. E eu também travei... Parei esse cara aqui, né, que ele tava fazendo, então isso aqui foi bem interessante pra gente. Tá, esse cara aqui, ele tá vindo pra... Mostov... Deixa eu travar isso aqui, trazer você pra Mostov, e eu vou forçar algumas... Guerras aqui agora. Ok, aquele cara ali se movimentou pra Mostov, deixa eu forçar isso aqui pra cá, e deixa eu forçar isso aqui pra cá também. Vou pegar esses caras aqui, esses caras estão subindo, então vou pegar eles aqui no... Oh, crap. Érico. Vou pegar esses caras... Ah, fala sério. Como que esse cara conseguiu fugir dessa forma? Posso que eu fugi mesmo? Vou pra cá, se eu vou pra cá. Ah, aqui já começou a ficar ruim, porque eu não tô vendo a galera que tá ali mais, né? E aqui pode ser uma guerra bem complicada. Infelizmente, com os ruins aqui meus. Mas nós estamos forçando esse cara aqui, esse cara ele tá vindo pra cá. Pra onde? Pra cá mesmo, isso aqui já é um lugar ruim de batalhar. Ah, ok? Pera, eu consigo pegar esse cara aqui. Isso é bem interessante. É bem interessante, porque aqui, apesar de ser uma zona ruim de batalha... Ele tá completamente solo. Sem risco de tomar ali reforço. Perdeu um de estabilidade ou um de estabilidade ou um de estabilidade? Por que não? Um de estabilidade, um de estabilidade, um de estabilidade. Desconso de dente. Tira essa movimentação aqui. Deixa esse cara sair, hein? E daí a gente vai forçar uma guerra, uma batalha ali em cima. Ok. Isso aqui. Perfeito. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos forçar batalhas aqui, porque infelizmente vai ter que ser... A galera subir aqui. Você chega lá no dia 12. Essa galera chega no dia 10. Ambos chegam no dia 10. Você chega no dia 12, hein? Eu acho que isso tá ok. No dia 12, pode chegar aqui e vir pra cá. Essa galera pode chegar aqui e vir pra cá. Essa outra galera pode chegar aqui e vir pra cá. Perfeito, ok? Vamos bater aqui um pouquinho no manpower desse cara. Um líder militar me deixou. Espero que não seja. Obviamente você. E obviamente eu não consigo te trocar agora. E obviamente você chega no dia 12. Todo mundo chega no dia 12 agora. Ok. That's all. Um líder travesti. Um líder enrolado. Pode ir pra cá. Ótimo. Esses caras estão tentando retomar isso aqui. Tá tranquilo. Eu só preciso enrolar um pouco mais a guerra com você. Quanto de war squad eu tenho? 57 aqui. Tá bom. Um bom tempo a mais aqui. Um bom tempo a mais. Vou tirar essa galera aqui. Vou pegar aqueles caras ali embaixo. Vou pegar esses fortes aqui embaixo. Ok. A gente já massacrou bastante eles. É 84 caras só de regimentos agora. Ah, coitados. Mais um líder militar me deixou. Acho que foi esse aqui. Tem a impressão que foi ele. Isso aqui é ruim. Vai ter que chegar aqui com uma certa velocidade. Vai ter que chegar lá primeiro. Vai ter que chegar no dia 22. Vai ter que chegar no dia 20. Podemos ir rapidinho. Antes que esse cara retome aquilo lá. Vamos fazer um carpet cinja aqui rapidinho. E daí temos essa galera chegando. Combate. Stack wipe. Maravilhoso. E a gente tá tranquilo agora. Você tem aqui 21k. Vem pra cá. Vão fazer cinja ali. Mais um lugar que foi tomado com sucesso. Vários carinhas fazendo o erro. Eles estão retomando aquela parte ali de baixo. Não tem problema nenhum. Todos vocês vão ver um pra cá. Mas por favor não passe por aí. Tá. Você realmente pode ir pra lá. Nessa direção aí. Vai ser o suficiente. Essa siege aqui acabou. Tem dois fortes. Não tá vindo pra cá. Você precisa vir nesse. Acho que isso tá ok. A galera tá levantando exército de volta. Não acho que vai dar tempo. 60% aqui de war score. A gente precisa realmente fazer um carpet siege aqui. Dando um carpet siege aqui. A gente vai conseguir milagres aqui. De war score com essa galera. Ficou solidente. Poderia dar um clique. Não vale a pena. Essa galera aqui tá pegando aquela galera ali. Eles estão retomando aquilo ali de novo. Aquele lugar ali não interessa muito. O que acabou ficando pra muskery. O que foi? Navarra né. Zoando. Não sei exatamente o que que tá pra muskery. Deve ter algum motivo. Mas qualquer coisa a gente refaz isso aí. Eu não. Acho que não tem problema. Posso deixar ele retomar aqui ali sim. Vamos pra cá. Vamos dar. Vamos ir pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Vamos causar aqui um pouquinho de. De dor nesse cara. Essa galera tá entrando ali. Eu tô pegando essa galera aqui. Menos alguns regimentos. Tá sofrendo. 64k só de regimentos agora. Esse aqui já caiu. Esse cara trava a movimentação. Ele vir pra cá. E daí. Anda mais ou menos na aceleração. Tá ok. Tem essa sige aqui acontecendo. Tem essa sige aqui acontecendo. E tem uma commonwealth se entregando. Você se entrega com o tratado de paz até 87. Não era isso não. Era um tratado de paz um pouco. Ah. Tudo bem. Esse lugar aqui era pra ser dele. E quantos de war score? 4. Aqui é 3. Então. 4 é melhor. Na minha opinião. Pode virar você. Um pouco mais interessante. U-Rev é... Foreign province. Tá. Se eu pedir um return... De U-Rev. Quase lá. Aqui seria o suficiente pra eu entender 4k. Que é mais ou menos aonde eu quero tratar de paz. Mas vamos deixar mais alguns... Algumas coisas aqui acontecerem. Talvez mais um tipo de salva. Alguma coisa desse tipo. E aí. Não ainda. Ok. Deixa ele se movimentar nessa direção. Porque infelizmente estão sofrendo atrito. Agora aqui em cima. E aí. Não ainda. Oh, Deus. Deixa eu movimentar esses caras dessa forma. Que deveria ser o suficiente. Deixa eu ver. Quase lá. Mais um tiquezinho. E ele se entrega. Ok. Agora eu acho que ele já se entrega. Não ainda. Mais um só. Agora sim, né? Não ainda. Meu Deus. Tá real. Tá. 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 Eu tenho que refazer esse exército todo depois. Retomou aqui. 26, 26. Tá com vocês. Tá. Mas eu tenho que refazer todo esse exército pra vir tomar essa galera. E aí? Não. Ainda não. Mais um tique. Mais um tiquezinho. E vai. Eu consigo clicar aqui de novo. A resposta é sim. Quero. 34% de chance. E aí? Agora sim, né? Não vai me dar coalizão nenhuma. Vou pegar alguns passos aqui de fora. Mas basicamente eu vou pegar War Reparation. Vou fazer ele anular o tratado da Suécia e da Hungria. Que é o principal motivo dessa guerra aqui contra a Como Elf ter se prolongado. Tá bom? E fora que eu, enfim, né? Detonei o Manpower deles. Enfim. Eles estão bem mal das pernas aí. Não acho que os otomanos vão atacar eles. Porque os otomanos também estão mal das pernas, tá? Então eu acho que isso aqui tá tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Vou tratar de paz aqui. Reposto. Deixa eu trazer essa galera pra cá. Vou trazer os exércitos fechados. Você pode vir direto pra esporte aqui. Você pode vir direto pra esporte aqui. E daí vocês... Podem vir direto pra cá. Pra cá, vai. Acho que tá todo mundo me movendo, galera. Espero que esteja. Vou perguntar a você. Você... Você... Tem esse cara aqui também. Dois caras de regimento. 22 aqui. 18 aqui. 18 aqui. Todo o restante de exército pequeno tá se movendo. É isso. Vamos movimentar. Isso é bem bom. Porque isso tira a Hungria da jogada da Commonwealth. A Commonwealth provavelmente vai fazer alguns aliados mais fracos agora. Menores, né? Eu espero, pelo menos. E nós vamos nos preparar pra realmente ganhar a guerra aqui contra a casa. Agora. Agora. Já rápido. Ok, ok. Isso aqui. Pode ir pra cá. Essa movimentação aqui rapidinho. Vamos fazer essa movimentação aqui rapidinho. Você deveria entrar vindo pra cá. Você tá no lugar errado. Dividir esses caras aqui em dois. Leader aqui. Tá sobrando. Perder a instabilidade. Why not? Tá muito sentindo. Por que não? Aqui tá ok. São steps. Que é uma bela vantagem pra esses caras. Ok. Fazer essa movimentação aqui. Vamos guerrear com esses pets. Crap. Eu não tinha visto. Fugiram. Essa galera pra cá. E vocês pra cá. Infelizmente tem que retomar, né? Cada um desses forces aqui. Vamos retomar isso aqui rapidinho. Tá com certa tranquilidade aqui. Com certa tranquilidade aqui. 25k de rendimento aqui. 21k de coins. 21k de coins. Ok. Beleza. Ok. 2k de coins. Ok. Ok. Beleza. tá muito quieto aqui 128 para de regimento que o Atahel 128 carros de regimento meu Deus do céu e o que esse cara tá fazendo da vida mas isso aqui sim tá ótimo sim pegar esses caras e fazer o que tiver no Carpetsidio e realmente não tem o que casam reclamar o que é porrada na cara é só aceitar o famoso aceita que dói menos casam porque realmente não tem muito que eu posso fazer além de ficar quieto e chorando o famoso fora neném Ah não me considera mais rival meu querido não é porque é fiz você desfazer suas suas alianças aí do nada você resolveu não me considerava um rival muito interessante cara muito interessante a sua parte me chama bastante atenção sua atitude eu vou pegar isso aqui rapidinho e como é que tá o tique disso aqui tá positivo toda vida né E aí 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 para cá o nosso momento da escada para cá esse cara vai acabar saindo daqui então é melhor que ele fique sofrendo atleta ali e não me importo com isso não é maravilhoso que esse forte que caísse é isso também e a falando nisso seria interessante eu tirar esse cara aqui também em 72 e e falando nem ação seria interessante também que eu começasse a dar um Bios pai nato aqui em Portugal bem interessante na verdade eu vou ser sincera né E aí e pode vir para cá é voltita aqui embaixo e amanhã não quis ver e você consegue eu confio em você tudo tranquilo, poderia clicar aqui, não acho que vale a pena, a gente vai devagarzinho aqui vou pensar aqui em qual tratado de passos nós queremos né, porque basicamente eu quero o return core aqui né, principal ponto, dá o máximo de return core aqui para os meus amiguinhos, aí feito isso nós podemos colocar províncias aqui, isso aqui também, eu queria não ter que lidar com esses fortes interessante pegar essa província aqui, porque daí eu realmente tiro né, qualquer possibilidade da Suécia atacar eles, eu gosto disso aqui, é interessante, tá, isso aqui é o tratado de passos Ah, vou ter que fazer essa sítio aqui, vou clicar, vou andar mais rápido Toma, tomando, tomando, 11k de grana já, uau, algum diplomata foi embora, vamos pegar a ideia, deixa eu só olhar uma coisa, a gente tá 15% à frente do tempo, eu preciso dessa ideia, eu preciso da tecnologia, perdão Vamos lá, vamos lá, 7, 14, let's go guys, a gente consegue, eu acho, eu espero, Tunisia no Separatist, você já não sabe, ele sofrendo aqui rapidamente, com um atrito, normalmente devendo mais do que a mãe Pera, não sabe, o cara do Improved Relations Tem um cara do Trade Efficiency Guy aqui, que tá com desconto de 50%, eu acho Não tá? Tem a impressão que está Tem a impressão que esse cara tá com 50% de desconto E é o único, tá, vamos pegar ele Redeficient Guy, deixa eu até ver Ah, tá sim O cara é nível 4 aqui, tá ótimo Preciso desse cara Ah, sossegado Gosto dessa galera que eu tenho, não vou pegar isso aqui ainda não Segui foi, e agora eu posso pegar E fazer Cara, eu realmente, eu adoraria pegar isso aqui Ah, não preciso dessa grana, é, esquece dessa grana aí, tá doido, tá zoando Eu não posso pegar isso aqui Não posso transformar em Core, então não posso pegar pra mim, é isso Ah, aqui eu gasto 77%, se eu colocar isso aqui, para Musquevy E daí eu troco isso aqui, para Musquevy Ah, é interessante Mas eu não acho que eu vou conseguir chegar ali Que custa 4, mas que custa 6, que custa 5, que custa 3 3 e 6 é 12, aqui dá 4 e 4, 8 Com 5, é, dá mais, né Melhor eu vim por aqui Não esquece isso Uh, preciso pegar isso aqui Musquevy Damn it Que custa 3, tá, peraí Deixa eu pensar nisso aqui, galera, um segundo Ok, galera, nós vamos fazer esse Tratado de Paz aqui Pegando só territórios e crescendo Musquevy, meus, tá Então, esse aqui é o Tratado de Paz, vamos enviar isso aqui Ninguém, ninguém vai ficar exatamente chateado comigo ou não Ah, vamos pegar todos esses exércitos E trazê-los pra cá, pra Assov E daí, esses exércitos grandes Gostaria de trazer um pra cá, outro pra cá e outro pra cá Perfeito, ok Deixa isso aí acontecer Tem territórios aqui que eu não preciso deles Talvez faça sentido Deixa eu pensar aqui, galera Esse território aqui é meu, então, vamos lá Peraí Eu posso entregar aqui pra Musquevy, cadê eles? Aqui eu tenho Crimeia, tem os cara Na real, eu passo a fazer Quartz aqui É melhor do que entregar pra eles Sinceramente, eu acho que é melhor Vamos fazer Quartz aqui E... E é isso, todo o restante eu posso ligar pra Musquevy É basicamente isso Musquevy Com a Grand Province, isso aqui Com débito Com o débito Com o Grand Province, isso aqui também Mais alguma coisa? Ah, isso aqui também, ok Grand Province, isso aqui Pronto, tudo seu Passar bem, Musquevy Isso aqui eu vou fazer Quartz Não, não que eu queira Esse lugar Mas é que faz sentido Pra eu ter Caus Belli contra Crimeia Aqui, tá certo? Caus Belli contra Crimeia Significa Kazan e Nogai se envolver na guerra Não faz sentido Muito bem Ah, eu posso declarar a guerra aqui Nogai Chegatai não vem Crimeia e Kazan Viria É bem bizarro, mas é isso Ah, tô com 11k Vamos aproveitar essa grana aí Vamos lá Essas coisas aqui são bem inúteis, né? Pode ser, ué Madeira, etc Nesses lugares que eu posso fazer manpower Por que não, ok Ah, outra coisa que eu posso fazer Ao engano, eu tinha reparado alguns lugares aqui Que eu poderia transformar Por exemplo, Milão Em nível 3 aqui Dá um pouco mais de Trade Power Nessa região Eu que gosto dessa Esse pensamento Ok, ok Usando Ferrara Tudo bem, tranquilo O meu quer se tornar a minha marcha Não quero Ah Tudo muito bom aqui, né? Agora, né, galera? Tudo muito tranquilo Deixa essa galera se reposicionar E daí a gente tem mais uma guerra Pra declarar Ah, outra coisa que eu quero fazer, pessoal Tô pensando se eu deveria Deixa eu ver uma coisa Quanto pra essa tech Bastante, não Vou dar uma segurada ainda Ah Eu adoraria Eu preciso declarar essa guerra aqui Mas eu preciso declarar a guerra em Portugal também Eu preciso dessa guerra contra Portugal aqui também Tá? Porque eu preciso conquistar isso aqui de uma vez por todas Vou dar uma coisa Você tá É Dá pra Fazer fonexation O que não é exatamente o ideal Na guerra em Brunei Esses caras não se envolvem Galera Eu vou Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu preciso pensar no próximo passo Mais preciosos comigo Um abraço no ar E até mais, tchau Tchau Tchau